Mais um acidente com vítima fatal em Barra do Gaças, aconteceu na tarde dessa sexta-feira, dia 12 de agosto. Esse vídeo mostra o momento em que este homem, gente, está subindo no cambão ou eixo que liga os dois vagões de uma carreta. Ele pegou uma espécie de beirão, uma carona, como se diz. Isso foi em frente à loja Novo Lar do Leandro, na avenida Ministro João Alberto. E ele seguiu dali, sentindo saída para Cuiabá, e a polícia acredita que quando ele foi descer perto do supermercado Nilo, ele escorregou ou caiu e acabou sendo atingido pela carreta e acabou perdendo a vida, né? Infelizmente, este homem faleceu, ainda não foi identificado. Ele ainda não foi identificado porque não estava com nenhum documento no bolso. O caso agora está sendo acompanhado por parte da Polícia Civil, que vai em busca da identificação desta vítima. Fato que aconteceu nesta tarde de sexta-feira. Mais informações lá no site Araguaia Notícia.